Música Nem me cuidou, nem deu valor no nosso amor O ultimamente sempre é louco, nunca notou eu vou lá em casa Nunca não tem a nossa distância, não, baby me perdoa eu vou mudar Eu já sei que não vais mudar, porque você sempre promete Evitar falar coisas bobas, porque você sempre comete A burra da história sou eu, aqui você sempre somente Eu já sei que estou sempre errado, mas ainda fica do meu lado Tu sabes que esse nigga é bandido, mas lá no fundo tu ainda lhe amas, ué Certo os problemas de love, eu mami, a gente resolve na cama, socho Você jogou o nosso amor lá pra fora Eu não fiz isso Nem me cuidou, nem deu valor no nosso amor Então baby, estou a passar Você jogou o nosso amor lá pra fora Eu não fiz isso Aprenda mais, a dar valor no que é seu Calma baby, meu Cada dia eu me dediquei Tanto a uma verdadeira, eu te dei Me diz o bebê onde eu falhei Já sei que não haverá volta, não Mas pra mim aqui está tudo bem Então tomara que também estejas bem Arrependimento é o que não conta, então Da tua vida toma conta Namorar comigo é complicado É tipo comprar com o dinheiro rasgado Baby, se você me deixar, te juro que o bandido não será o mesmo Agora vou trancar o coração azul Baby, vou lhe amar com palavras Vou começar a pensar com a baga Estou cansado de cansar o meu cérebro Você jogou o nosso amor lá pra fora Eu não fiz isso Nem me cuidou, nem deu valor no nosso amor Então baby, estou a passar Você jogou o nosso amor lá pra fora Eu não fiz isso Aprenda mais a dar valor no que é seu Você jogou o nosso amor lá pra fora Nem me cuidou, nem deu valor no nosso amor Você jogou o nosso amor lá pra fora Aprenda mais a dança É da valor no nosso amor Eu não fiz isso 11 dias E... 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 Obrigado.